E vamos colocar aqui, dentro... NÃO 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 PORQUÊ ABRAGIO? Chapada na cara, chapada na cara, chapada nessas vezes E oi 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 pessoal, como é que é, daqui é o Simori Sejam bem vindos a mais uma operação na ambulância ao Ambrosio Desta vez, vai de sketch, vai tudo, vai tudo e mora Sai daqui, sai daqui Pronto, acho que estou mais calmo agora Não, mais aqui Sai daqui Pronto, agora sim, estou mais calmo Então vamos aqui, Serro G L'Ambulance Bren Vamos operar o Cérebro Ao Ambrosio Oh Ambrosio Trouxeste o Kinder Ovo de novo, lindo Vamos tentar uma operação simples pessoal Vamos aqui Não agarrei bem isto, larga isso Don't go Don't go Esse, pronto Agora, vamos cortar assim Vamos dar aqui uns cortes ligeiros Isso Temos de ser rápidos antes que o motorista comece a fazer muitas curvas E a partir daí já sabem que é GG Ui 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 ui, dá aqui umas travadasinhas Já acalmou, já acalmou Pronto, já tiramos aqui a casca Já tiramos a casca do Kinder Ovo Agora agarrar aqui o Cérebro Já saiu, calma Agora Tomahawk Tomahawk Anda cá Tomahawk Anda cá Tomahawk Já cá está Tomahawk Jesus Tá Agora vamos tentar dar aqui um corte ligeiro E Já está Já tirei Já tirei o Cérebro Pronto E agora Anda cá Cérebro Anda cá o papá Agarrei E vamos colocar aqui Dentro Não, não, não Porquê abrazio Chapada na cara Chapada na cara Chapada na cara Chapada nessas veixas Mas leva assim, olha Pá, chapada na cara abrazio Temos de repetir a operação Ele deixou aqui no cérebro Lo cérebro Bem Calma A gente consegue isto Fizemos o mais difícil Esta operação é super fácil É só tentar partir a caixa do ovo Sem ir com a serra no cérebro Diretamente Ui, já foi Pronto GG Tchau Brutal Murder Marou Ah... Sou considerado um assassino em séria Agora Vamos tentar aqui agarrar isto A gente tem que contar bem As curvas Epá, porquê que ele apanha tudo Menos a p*** da serra Apanha a serra Ah tá Ah, sorry pelo porra, entre aspas, ok, aqui, agarrei, e agora, dá-se aqui, assim, calma, 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 senhor condutor, tenha lá a calma consigo, isto é uma operação muito delicada, ah, senhor condutor, filho da mãe, peraí, peraí, senhor condutor, deixe-me tirar aqui a casquinha toda, está quase a sair tudo, não, não, senhor condutor, filho da mãe, calma, calma, senhor condutor, Eia, nossa, eu fui mesmo ali numa veia, olhei para aquilo, já foi-se a Ambrosio, ah, tenho que conseguir esta operação, tenho que conseguir, porque eu sou o Dr. Simora, e o Dr. Simora opera o Ambrosio com carinho, toma Ambrosio, vamos lá, isso, vamos lá, tirar uma casquinha, uma de cada vez, isso, Ambrosio, com calma, isso, maravilha, maravilha, é o que eu tenho a dizer, Ambrosio, foi, desculpa Ambrosio, nossa, já vais morrer, Ambrosio, ah, seringa, 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 filha da mãe, que é que anda a gozo, não morre, Ambrosio, não morre, Ambrosio, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, Ambrosio, deixa-me tentar ajeitar aqui a mão, agarrei, agarrei, Ambrosio, vai, chupa aí Ambrosio, calma aí, pronto, já está, agora, vamos remover isso, da cabeça, isso, vamos chegar aqui a Tomahawk, só com dois dedinhos, isso, e vamos dar aqui um corte, opa, 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 calma, 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 nossa senhora, arraste parto ao cérebro do homem que não aguenta uma nada, pá, não aguenta nada este cérebro, 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 entenderam? Estou a ficar revoltado já, vamos lá agarrar isto, vamos lá, está bem eu sou o condutor, eu já conhecesse a curva, eu achei que ele vai por caminhos diferentes este desgraçado, só para me fazer matar o, o Ambrosio, calma, calma, já passou, isso, muito bem, muito bem, isso mesmo, vamos dar aqui uns cortezinhos de lado, nas laterais e tal, ui, está quieto, não vires a cabeça a Ambrosio, ai ai Ambrosio, pronto, acho que o corte mais importante já está feito, agora, vamos aqui agarrar, isso, vamos aqui agarrar na Tomahawk, Tomahawk, é o que eu digo, ele agarra tudo, menos a porra que eu lhe peço, anda cá, ah tá, agora, calma, vamos deixar ele acabar com as curvas, opa, 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 não, temos que virar assim então, assim, aqui assim, ai meu Deus do céu meu, solta fora, pronto, já está, já está, já está, já está, já está, ele está, ele está a perder muito sangue, ele está a perder muito sangue, ele está, não, 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 quieto, vamos lhe dar assim na orelha, toma, pronto, já passou, já está a ouvir, já está a ouvir, já passou, agora vamos aqui agarrar la serra à vó, e já está, desculpei este medo de concentração absurda, que eu nem respirei, eu fartava-me de rico agora ao ver se uma lomba, e que o cérebro dele saltasse fora da cabeça e fosse para lá fora, Eu queria ver se eles disseram, ah, sou desgraçado, afinal com o resto de mal a operação, fizeste mal a operação E olha, quer ver ele a saltar? Eu até vou esperar um bocadinho, só para ver E então Ambrosio, estás a gostar do teu novo cérebro? O teu novo cérebro? Oi Ambrosio, não estou a ouvir Diz? Ah, deve ser de teres a máscara na boca, Ambrosio, não te consigo perceber bem Oi? Ah, está bom Parece que o Ambrosio gostou Ele ainda está um bocado deficiente na fala, mas é normal, depois de ter implantado um cérebro Isto com o tempo vai lá e ele vai começar a conseguir mexer a boca, os pés, as mãos Mas para enquanto, ops, acho que o teu cérebro soltou a Ambrosio Não sei se reparaste Acho que o teu cérebro foi dar uma volta Tá? Mas depois vens cá outra vez que eu meto uma coisinha nova, faço-te isso barato, está bem? Então pronto pessoal Espero que tenham gostado aqui do vídeo Esta foi a última operação na ambulância Acho que ainda vai haver mais uma especial ou duas, não sei Que é no espaço E então essa provavelmente será a última operação que iremos trazer ao Ambrosio Só sair novas operações, caso o cirurgiano tenha a ideia de colocar mais operações Mas por agora estamos feitos por aqui Fiquem bem, vá, peace!